Não é que a gente acabou acertando com a data de estreia oficial da segunda temporada de Clube 57 Produção. É isso mesmo. Surreal. Acabamos acertando com as pistas da Cecil Oliveira há alguns dias atrás. Olá, eu sou Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E enfim, pessoal, chegou o grande dia. O dia que, enfim, a Viacom, a Nickelodeon, confirmou oficialmente a data de estreia da segunda temporada de Clube 57 após diversos meses. E sem muitas delongas, pessoal, de acordo com o confirmado oficialmente, a data de estreia da segunda temporada de Clube 57 será no dia 14 de junho. Sim, galera, já no mês que vem estreia a segunda temporada de Clube 57. E essa confirmação ocorreu de forma oficial por parte de diversos atores do elenco de Clube 57, como vocês podem ver aí na tela, conforme eu estou deixando os prints. Aqui, enquanto eu falo por parte da atriz Cecil Oliveira e do próprio ator Sebastião Silva, o Rubem de Clube 57 e por parte também da própria Nickelodeon da Viacom de forma geral. É, galera, é totalmente oficial. A segunda temporada de Clube 57 chega no dia 14 de junho. Pode ir anotando aí, 14 de junho na sua agenda, no seu celular, na sua parede, aonde for. A segunda temporada de Clube 57 vai chegar mesmo nesse dia 14 de junho, infelizmente. É totalmente oficial. O detalhe interessante de todo nessa confirmação da data oficial da estreia de Clube 57 2 é que, há cerca de alguns dias atrás, Pra quem é inscrito aqui do TeleRuva, deve se lembrar que eu acabei publicando um vídeo onde eu analisei o discurso da atriz Cecil Oliveira, dando uma pista de quando ia estrear a segunda temporada de Clube 57. Nós acabamos sugerindo na ocasião que a segunda temporada de Clube 57, analisando todas as pistas da Cecil Oliveira, naquela ocasião que a segunda temporada ia estrear no dia 14 de junho. E não é que se confirmou de forma oficial, ou seja, acabamos acertando a data de estreia oficial da segunda temporada, antes mesmo da data oficial da estreia da segunda temporada de Clube 57 ter sido confirmada. Tá vendo, pessoal, que massa que é ser inscrito aqui no TeleRuva. Pra quem era inscrito no TeleRuva, já tava sabendo a data de estreia oficial da segunda temporada de Clube 57, antes mesmo do anúncio oficial de quando ia estrear. Olha que massa, galera. Acertamos juntos a data de estreia da segunda temporada de Clube 57. Eu e vocês inscritos aqui no TeleRuva que fizeram essa observação e acabaram também me mandando, analisando junto comigo naquela ocasião. Parabéns para todos nós. É claro. E tá pensando que as novidades da segunda temporada de Clube 57 acabam aí com essa confirmação da data de estreia oficial? Só que não. Além da confirmação da data de estreia oficial da segunda temporada de Clube 57, conforme vocês podem estar olhando aí na tela, galera, nesse dia 14 de maio, o ator Sebastian Silva, ao lado da confirmação da data de estreia da segunda temporada de Clube 57, divulgou o primeiro banner oficial da segunda temporada de Clube 57. E aí, pessoal, esse banner aí oficial da segunda temporada de Clube 57, que tá lindão de forma resumida. Não tem nem como descrever. Parabéns para o cara que fez a arte gráfica desse banner da segunda temporada de Clube 57. Tá muito massa mesmo. Top, top, top. E aqui nesse banner oficial da estreia da segunda temporada de Clube 57, a gente pode ver a galera de Clube 57 trajando já roupas da década de 80, em alusão a 1987, onde grande parte dessa nova temporada de Clube 57 vai desenrolar a trama. E se a gente focar, galera, aqui em específico no Thiago ou Santiago, conforme fez essa observação, um dos inscritos aqui do Telehoover me mandou lá no Instagram, o Lipchan, que eu já gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço, galera. A gente pode ver aqui no braço do Thiago um relógio que provavelmente é a máquina do tempo do Thiago, galera. Uma máquina do tempo pequena e portátil diferente da Frank TV, galera. E também, pessoal, olhando aprofundadamente essa foto oficial da segunda temporada do lado do Manoel, mas em específico a gente vê aqui algo que pode indicar que agora esse fliperama daqui também possa ser uma máquina do tempo da segunda temporada de Clube 57. E aí, fliperamas agora também nessa segunda temporada de Clube Farão Viagens no Tempo? Será ao que tudo indica sim, pelo menos olhando por essa foto aqui, galera. E o que dizer da Eva a Eva Luna Montaner com esse traje de 1987? Eu não tenho nem palavras pra descrever, né? Ela tá sinceramente gatíssima com esse traje da década de 80. Sem palavras. E pra mim não me estender muito aqui, galera, de forma redumida seria isso. Anota aí. Estreia da segunda temporada de Clube 57, 100% confirmada para daqui a um mês, para o dia 14 de junho. E claro, pra quem tá perguntando que horas vai passar, o horário ainda não foi confirmado oficialmente, mas ao que tudo indica, o horário deva ser às 19 horas da noite, e se não às 19 horas da noite, às 20 horas da noite. Eu, pelo menos, pessoalmente, prefiro às 19 horas da noite, porque esse é o horário clássico da Nickelodeon. O melhor horário, na minha opinião, para a Nickelodeon exibir Clube 57 hoje é o horário que o público está acostumado a assistir. E é um horário também que não fica nem muito cedo e nem muito tarde pra galera poder acompanhar a segunda temporada de Clube 57. Pelo amor de Deus, 19 horas da noite, Nick. Teve aí esse super banner oficial da segunda temporada de Clube 57 de O Fugado também. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Abração e... Fui, pessoal! Fui, pessoal! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.